Campeonato Brasileiro vai tendo sua reta final e hoje é tudo ou nada pro Volta Redonda. A classificação de momento, o Voltaço tá em 19º. O Maicão, mano, conquistou uma Copa do Mundo e agora pode cair pra segunda divisão. Essa história eu vou te falar. E o time que a gente tá pra fechar é o Corinthians, que também pode cair, onde a gente foi enfiar. Na liderança aí do Brasileiro, tal Palmeiras, Furacão, Vasco e Flamengo estão indo pra Libertadores. Pra Libertadores tem Bahia, tem São Paulo, Sul-Americana, Bragantino, Botafogo, Galo, Inter, Fortaleza e Grêmio. Aí eu te pergunto, sim, mano, esse patch tem tudo isso. É o primeiro link na descrição, o melhor patch da história pra EAFC 24 de IPC. Atualiza tudo, tem Série A, Série B, Série C, estaduais, tem Copa Verde, tem Copa do Nordeste, Sul-Americana, Libertadores, Mundial, Copa do Brasil, Champions League, Supercopa do Brasil, Europa League. Qualquer coisa que você pensar, tem aqui, mano. Só não tem aquele campeonato de várzea do seu time do bairro. Esse ainda não tem, por enquanto. E após ter seu dedo quase que decepado, o Maicão tá de volta nessa reta final. Ficamos aí uns 10 jogos lesionados com esse dedão quebrado e é o do meio. Eu não posso mostrar pra vocês qual que é, mas assim, mano, sem... Esse aqui, ó, esse aqui é o dedo que ele quebrou. Quem assistiu o vídeo tá ligado, deixa o like, se inscreve, ativa. Me siga no Instagram, vire membro pra ter acesso antecipado aos novos vídeos do Maicão e todos que correm aqui no Geração Gamer. E aí o Inter dispara, a gente precisa ficar 4 jogos sem tomar gol e ainda... Ai, Maicão! Não, 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 mano, ele ameaçou chutar pra um lado, cara. A gente chegou a tocar nessa bola e a gente tem que ficar 4 jogos sem tomar gols e ainda fazer mais 4 defesaças pra conseguir o contrato com o Corinthians. Ai, tá cada vez mais difícil. E pode ser nesse pênalti mais uma defesa do Maicão. Maicão! Se a giganta e defende. Agora só precisamos de 3 defesas. Tem jogada, tem aí o Inter. Ajeitando, vai bater pro gol, só preparou, deu o toque na cara do Maicão! Ah, é, mano, a gente fez uma defesa legal, cara. Aí a defesa não marca. O Maicão não faz milagres sozinho, né? Tem que ter alguém marcando o rebote. Disparou o Inter. Aí o Borré, tabelou com Wesley. Borré de novo. É o Colorado na parada, perdendo essa bola. Vamos lá pro ataque, Maicão. Aqui se dane, né, cara? Aqui é o melhor momento, se perder, acaba o lance. Maicão vai disparando. Será que chega? Será que chega? Ele tocou pra quem, mano? Vai, meu filho. Toca essa bola pra frente. Olha lá onde que tá, velho. Parece que a gente tá ganhando. Os caras tão fazendo cera. Eu vou te falar, é brincadeira. O Volta Redonda até diminui o prejuízo. Tá 2x1. Mais 100. Mais um lance pro Inter. E deve ser o último, né? Eu acho que não vai ter mais outro pra gente. Fica ligado aí, Maicão. Bola passou contra ataque nosso, hein? Vai lá, Maiqueira. Vai lá, Maiqueira. Bora pro Tudo ou Nada buscar um pontinho aqui pra nossa briga contra o rebaixamento. Esse maluco vai tocar pra alguém? Ah, ele não tocou pra ninguém. Eu nem pedi essa bola, hein? Ele não tocou de ruim mesmo. E a gente perde por 2x1. Tamo tentando tirar aí dessa situação, mas ó, agora só 3 defesas que a gente precisa, além dos 4 jogos sem tomar gol. O problema tá sendo esse. Faltam 8, dos 8 a metade a gente não pode levar. O bom é que pelo menos o Corinthians subiu, né? Se a gente conseguir fechar realmente o contrato com eles, por enquanto não estão sendo rebaixados. E a gente tá a 6 pontos de sair da zona. 87 de over. Chegou a hora de evoluir mais o Maiqueira, hein? Vamos dar uma tapada aqui nessa. E vamos melhorar a finalização dele. Cara, ultimamente eu não tô focado muito em finalização, não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou retirar, mano. Vamos sacar aqui um pouquinho de ponto pra gente fechar essa parada aí do gol, cara. Depois a gente foca tudo nisso. Maicão, agora com essa pontuação, dá pra fechar aqui, ó. Dá pra botar aqui mais 2, cara. Hum, ainda precisamos de 6 pontos, cara. Vamos fechar ele? Vamos deixar. Próximo evolução a gente fecha. Maicão já chegou a 92. Subimos 5 de over só nessa mexida aí. Aí, ainda temos um pontinho de habilidade, né? Então vamos melhorar o fôlego dele? Acho que não precisa. A defesa, pra ajudar ali na zaga, não adianta, né? Vamos melhorar o passe do Maicão. Esse cruzamento, o passe curto. Deixa aí melhorado e é isso aí. E é isso, mano. Bora pra dentro dos caras, hein? Naquele esqueminha, 30ª rodada, encarando o Volta Redonda e o adversário, né? Volta Redonda é a gente. O adversário é quem mesmo, cara? Eu até esqueci. Mano, deu B.O., deu pane no cérebro. O adversário é o Fortaleza. Isso, e bora aí que tem falta aí pro Fortaleza naquele esqueminha, Maicão. Esse é mais um jogo, é mais uma decisão pro Maicão. Pegamos. A gente não pode tomar gol, molecada. Não pode. Mas aí dominou, ficou de frente e bateu no canto. Palma, Maicão. O paredão tá ali. Segue 0x0. O Tricolor vem chegando pra bater. Voltou de novo. Vamos voltaço. Vamos evitar esse gol, cara. Mais um jogo. Cara, não pode tomar gol. Não pensa nem em tomar gol. Travado. Volta mais uma. O lance não acaba. Uhul. Volta Redonda. Recupera Maicão. Bate pra frente. E vai ter levantamento na grande área. Vem o cruzamento. O defesa do Volta Redonda. Afasta. Fortaleza pega a sobra. Ih, fica de olho o Maicão que vai ter chute de longe, hein? Provavelmente. Maiqueira concentrado olhando pra lá, pra cá. O Fortaleza tabelando. O zagueiro ficando com a bola. E o Maicão isola ela pra frente. 70 minutos, senhoras e senhoras. Oh, defesa morta. Oh, defesa morta. Maicão. Maicão. Salvou. Mas vai ter mais um lance. Ih, tomou chapéu. Ah, não. Ah, mano. Não tem condição. Não tem condição. Não tem condição desse time ruim, horroroso, ardido. Como que o cara toma um chapéu ali na defesa, mano? A gente fez tudo. Pegou até pensamento. E acabou. Pô, Volta Redonda ainda conseguiu o golzinho de empate. Mas é brincadeira essa nossa defesa, véi. Tá castigando o Maicão. Maicão nos jornais, ó. Com as defesaças aí que ele tá fazendo, mas não tá adiantando. Não computaram uma das três defesas que a gente fez, mas tá de boa. Só precisamos de mais uma. O porém que a gente tem que ficar quatro jogos sem tomar gol. E agora é o time do Bahia na Arena Fontenova. Um dos ataques potentes aí da Série A com o Gabigol, cara. Ah, meu Deus. Tá difícil. E começa aí com uma falta pro Bahia. Preparado o Gabigol, hein. De olho nela, Maicão. De olho nela, Maicão. Aí é difícil, mano. O Gabigol faz aqui até gol de falta. A gente pulou na bola, não achou nada. Um a zero, o Bahia vai ter mais uma cobrança. Ah, meu pai sagrado. Caramba, a gente não vai conseguir a meta dos quatro jogos sem tomar gol. E tem outra falta. Sempre o Gabigol ali na bola parada. É um mini escanteio. Bola vem pelo alto. Maicão segura. E aí, mano, ó. Vai sair no mano a mano. Vai sair no mano a mano. Maicão, Maicão. Concentrado, concentrado. Defendeu o paredão. E conseguimos o objetivo das defesas na temporada. O Gabigol tá disparando. O Bahia vai chegando. Bolta redonda só marcando de longe. Foco na missão, cara. Foco na missão. Bem batida. Tá impedido, né? Vai dar impedimento. Ah, deu impedimento. Achei que ele ia dar o gol. Mas o bom que contou mais uma defesa do Maicão. Gabigol versus Maicão. Conseguimos o empate. Mas tem pênalti pra eles. Tem Maicão. Indo na bola. Bola por cima. Gol do Bahia. 2x1. Maicão castigado ali pelo Gabigol, né? O cara fez os dois, mano. Cobrança de falta e de pênalti. Só que agora tem amistosos da seleção. Quem sabe no Brasil a gente tem mais chance de não tomar gol, né? Então bora contra a Colômbia. Será que já pode ser considerado eliminatórias aí pra Copa de 2030? Ou de repente pode ser até considerado uma Copa América? Mas eu acho que é só amistoso mesmo. Colômbia tem a chance de ter um maluco ali sozinho. Vai bater cruzado. Mandou pro meio. Tem chute em cima da defesa. A seleção brasileira conseguiu 1x0. E eu não sei se vocês perceberam, mas o Maicão agora é o camisa 1 finalmente, né? A gente usou a número 15 na Copa do Mundo. Nada a ver. Finalmente a direção aí da CBF viu o Maicão e deu essa numeração pra ele. 40 minutos, mano. Não pode tomar gol. Tá acabando o jogo. Segue firme. Segue firme. Boa brasa. Boa brasa. Saiu errado, mano. Mano, quer me complicar, mas fim de jogo no Brasil com uma defesa mais forte. A gente não toma gol e ainda vencemos por 1x0. De olho aí nas contas, então, rapaziada, já tem... Ah, não conta. Ah, mano, defendendo a seleção brasileira, não conta partida sem sofrer gol. Ah, é brincadeira, né, velho? Então a gente acabou sendo prejudicado, ó. Porque não vamos poder jogar contra o Furacão. Eu vou pular até esse jogo aí contra a Nova Zelândia. Vamos lá pro resultado. E o Brasil tomou gol da Nova Zelândia. Mas não conta. Então se dane, né? E excelente notícia. A gente venceu o Atlético Paranaense. O Maicão não tá no jogo porque tava na seleção. 3x2. E agora estamos de volta. E o Voltaço tá com 30 pontos 4 pra sair, mano. O Atlético Goianiense é o décimo sexto. Vamos lutar até a última rodada. Rapaziada, eu fui meio burro. Deixei o uniforme branco do Volta Redonda. Muito parecido com o do Botafogo. Primeiro ataque aí do Botafogo em 18 minutos. Maicão ligado. Vem bola, vai tentar cruzado. Preferiu o passe ali. Maicão segue firme, segue focado na missão. Qual é desse chute? Travado. Volta mais um. Volta pro pai. Volta pro pai. Ah, aí tá bom. Tá suave. Aí tá o Botafogo disparando. Vem chegando o Igor Jesus. Cruzamento. Passa por todo mundo. Vamos, vamos, vamos. Maicão tá ali, ó. Bate pra frente, irmão. Bate pra frente. Nossa, a situação vai ficando dramática. Pênalti pro Botafogo. Maiqueira. Vai, vai, vai. Olha aí. Ai, mano. Fiz até uma gracinha pra tentar tirar a concentração do cara. Vai o Botafogo. Invadiu a grande área. Girou. E o Volta Redonda tira. Ah, mas, ah, mano. O time empatou. O time empatou. Pode ser que a gente vai ter chance. O problema é esse, ó. Tem contra-ataque ali do Botafogo. Vai sair na cara do Maicão. Vai que é tua, Maicão. Vai que é tua, Maicão. Vai. Ah, é difícil, cara. É difícil, mano. Como que a gente vai marcar um lance desse? O cara carrega ali e fica totalmente com espaço pro chute. Termina o jogo. Volta Redonda. Buscou o gol do empate. Nosso centroavante ali sempre marca, cara. Mas a gente tá precisando defender e fazer gol também, né? Vencer os jogos. Alcançamos mais um nível. Quatro pontos e notícia excelente. O Atlético Goianiense perdeu. A gente tá a três pontos de sair da zona. A gente tem um saldo melhor que o deles. Ou seja, se eles perderem agora e a gente vencer, dependendo do Fluminense e do Vitória, a gente sai da zona do rebaixamento. E vamos evoluir o cara de 92. Será que chega no máximo, Maicão? Falta só mais um, cara. Vamos ter que pegar uns pontinhos aqui. Empresta aí, ó. De finalização, né, cara? Foco na missão. Pega os dois aqui que vai. Dá pra gente fechar ali do goleiro. E Maicão chega no seu auge. O máximo do máximo aí pro Maicão, rapaziada. Agora com 96 de overall. O time do Vitória no Barradão é muito forte, é muito ofensivo. Mas Maicão chegou no auge. O auge do seu melhor aí da carreira. E a gente vai tentar, mano, não tomar gol. Surpreender. Tem o Vitória começando aí no ataque. Maicão ligado, focado no lance. Bora, bora, mano. Não deixa finalizar, mano. Dois. Palma, Maicão. É isso, meu goleiro. Já estamos no segundo tempo. Nada do time fazer 1x0. E aqui Maicão pegando tudo por enquanto. Reposição de bola na moral também, hein. Pode ser que o time vai pro ataque pra esse lance. Maicão já pedindo ela livre. Domina o Maicão. Vamos abrir o jogo. Bota esse time pra rodar. A gente sabe que se perder a bola que o lance acaba. Então Maicão que vai tentar o gol. Bateu direto e espalma o goleiro do Vitória. Já pensou um gol de goleiro e fomos compensados. Não tomamos gol e o Volta Redonda fez 1x0. A gente vence. Tamo na luta contra o rebaixamento. E o Atlético Goianiense empatou com o Cuiabá. Agora a classificação. Estamos, mano, muito próximos. Um pontinho de sair da zona. Fluminense também tropeçou. Vitória também. Só que a gente tem o Flamengo. E olhando ali o contrato do Maicão. Precisamos de 3 jogos sem tomar gol. Só que não vai dar tempo, né? Só se a gente não tomar mais nenhum gol. 36ª rodada agora. Depois a 7ª e a 8ª. Não podemos ser vazados em nenhum desses últimos 3 jogos. Acho muito difícil. Primeiro ataque do Flamengo. Ah, meu Deus. Vai chegar na cara do gol. Chegou, chegou. Maicão defendeu. Salva, Maicão. E mais um no Mano a Mano. Ah, eu não vou aguentar, cara. Nossa, o time tá deixando muito espaço. Vem o Cebolinha. Pra encarar, rolou ali de fora. Tentou cavadinho. E a Maicão só acompanha. Mas foi pra fora. Foi pro gol, mano. Eu tô voltando. Por que que o Maicão não saltou na bola, cara? Ah, o jogo tem hora que... Mano, eu vou te falar. E é esportes. É brincadeira. A gente recuou. Por que que o Maicão não saltou pra tentar defender? Pra mim, essa bola tinha passado por cima do gol. Ah, muito roubado, velho. Muito roubado. Vai o Flamengo de novo. Aí o tapa. Maicão. Sensacional no lance. Vai ter bola. Ajeitou, meteu o calcanhar. Ainda o Flamengo. Cebolinha. Wesley. Tabelou. Tentou achar espaço. Vai mandar pro gol. E impedimento na hora do chute. Vai ter mais um lance, hein? Tem mais jogo. Volta Redonda tem que ao menos buscar um empate, cara. Vai que o Atlético perca. E não. A gente perde por 1x0. Eles empataram e aumentaram pra dois pontos à distância. E o Fluminense nos passou também com um empate. Cara, penúltimo jogo. Contra-ataque do Grêmio. É, jogo decisivo pro Voltaço. A gente precisa vencer de qualquer maneira. O Grêmio vai chegando. Vai tentando passar ali, não passa. 51 minutos de jogo. Segue 1x0. Segundo o tempo. Vai o Grêmio buscando. Volta Redonda. Parece que dessa vez tá marcando bem, né? Os caras tão bem recuados ali. E olha o Grêmio achando espaço. O Maikão defende-se a giganta ali com o peito. Fim de papo. Vencemos e não tomamos gol. E cara, o Atlético Goianiense venceu os danados, mano. Vamos pra última rodada. A gente tem que vencer e eles não podem. Eles podem até empatar que a gente passa no saldo. Mas vencer não podem de jeito nenhum. E vamos encarar o Palmeiras. Eles vão enfrentar, moleque, o Galo lá no Horto. Na Arena MRV. Mais difícil pra gente, eu acho, que vai ser vencer o Palmeiras. Eu acredito que o Atlético Goianiense não bata o Galo, né, cara? Seria uma parada bem cabulosa. O Galo perder em casa, assim, na última rodada. Tomara que não aconteça. E lá vem o Palmeiras. Olha o cara limpando todo mundo ali. Três marcando, ninguém pega essa bola dele. Ah, tá de tiração. Vai lá, volta redonda. Tem bola ali pra linha de fundo. Preparado, não quis cruzar. Voltou o lance. Ajeitou. Limpou também, não achou espaço. Volta redonda agora marcando direitinho. Vai, cara. Vai, time. Desarma. Desarma. Desarma, time. Ah, cara. Brincadeira. Ficaram tocando bola ali até quando não dava. A gente se esforçou, atirei o Maicão lá no cantinho, mas a bola foi na bochecha da rede. O Voltasso empata o jogo, mas, ah, mano, é só empatar que o juiz vai lá e dá um pênalti pro adversário. E como que pega até se eu acertasse o canto? O maluco bateu na bochecha da rede de novo. 2x1, Palmeiras. Empatamos o jogo. 2x2. Mas aí o quê? O que tem? O que tem? Tem pênalti pro Palmeiras. Brincadeira. Vai, Maicão. Vai, Maicão. Defendeu. Defendeu, Maicão. Tamo vivo. Tamo vivo. A gente precisa de mais um golzinho. Maicão defende o pênalti. Rapaziada, já tá no segundo tempo. E o Volta Redonda conseguiu virar o jogo. 3x2 de momento. O Palmeiras vem. Cruzamento perigoso. Afasta a defesa do Voltaço. Pode acabar. Ele vai ter mais um lance. Eles vão ter mais um lance. Pode ser o último. Eu acho que será o último. Volta Redonda tem que marcar muito bem, rapaziada. A gente pode estar evitando o rebaixamento. O time pegou. E... Ah, ele vai dar mais ataque. Tem mais ataque aí pro Palmeiras, moleque do céu. Foco na missão. Vamos lá, Maiqueira. Meu Deus. Meu Deus. Volta todo mundo. Volta Redonda. Os atacantes também. Vem pra ajudar, atacante. Vem pra ajudar. Todo mundo. Todo mundo. Isso, garoto. Afasta ali. Vai dar contra. Ataque pro Voltaço. Já acabou o lance. Termina. Fim de papo. Fizemos a nossa parte. Agora. Vai depender do Atlético Goianiense, molecada. Vai depender deles. Sem cortar o vídeo, sem nada. Vamos lá. Seca. O Galo, o Galo. O Galo empatou. O Atlético empatou em 1x1 com o Atlético Goianiense. A gente conseguiu. A gente conseguiu. Ainda liberou mais um espaço. Pode ser passe direto, passe longo, firula, técnica barreira. Cara, eu vou pegar a acrobata. Não. Vamos lá. Vamos lá. Passe longo, né? Vale ali pro goleiro. É isso aí, Maikeira. A gente conseguiu, moleque. A gente evitou o rebaixamento do time na última rodada no saldo de gols. E o Corinthians também não caiu. E pode ser que esses amistosos, antes do fechamento da janela, a gente consiga ali o objetivo de jogar no Corinthians. Só dois jogos. Vai que esses amistosos computam ali e a gente consegue os objetivos. Ou até se não conseguir, ainda dá pra assinar, né? Que ficamos muito perto. Próximo episódio tem muito mais, rapaziada. Primeiro link na descrição. Tem esse super patch pra EA FC 24. Tem Copa América. Tem Eurocopa 2024. Tem Brasileiro. Tem Mundial. Tem Supercopa do Brasil. Copa do Brasil. Sul-Americana. Tem Libertadores. Tem estaduais. Tem Copa Verde. Tem Copa do Nordeste. Tem tudo que você imaginar. Tamo junto é nóis. E até mais.